Quero testar o Mercury com aquele item que deixe invisível, que foi buffado, mas é barato agora. Vou fazer a rage desse item, que no caso é isso aqui. É um pouquinho mais caro que a Golden, né? Ok. Shiva Jungle? O que é a porra do... Tá, eu andei um tirinho nele, velho. Ele literalmente estava dentro da minha torre. Burro? Você é burro, cara. Você é burro. Você não tem inteligência. Você é meu idiota, carinha. Você está querendo também? Ah, eu sou burro, cara. Eu sou idiota, cara. Pô, que mentira que esse sumo daqui pegou em mim a um centímetro antes de pegar nele. Mentiu, mentiu. Mas pelo menos o fonte foi nosso, esqueça tudo. Ei, Bira. Se eu você duas semanas e me convencer, eu vou dar para o game. Desculpa? Sete solo é viável? Dá para fazer. Ei, Banquei-me. What's up? O que é isso? O que é isso? Olha esse Mercury V-game do caralho aqui, olha. Olha esse Mercury V-game. Double kill, dois kills já. Dois kills já, esqueça tudo. Guiai-me os midcamps para conseguir ganhar esse cara aqui. O Armin foi de circo. Puxa aí para nós, meu querido. Puxa aí para nós, meu querido. Minha Rage está pronta? R$1.150. Pera aí, é uma duo de Cronos com a Muzenkabe? Mas que porra é essa? Quem que eu suporte lá? Eu chuto que é o Cronos por causa do banequinho. Agora eu tenho que começar a pegar aquilo. Agora eu fechei minha Rage. O que é? O que é? Cabeladas e raspadas. Fica entre as pernas e tem mais de toneladas. Tem gosto de mar. Gosto de perna aberta no começo, tendor, e depois se revela. Na madrugada, ela vem querendo criança. Corro mais que o bote, arrastando a anaconda. O que é? Vai, pera aí. O que é essa porra aí? Tem tudo? É o botco de roda? Eu dei um triple kill? What the fuck? Toma! O que? Tripla kill! Mercury early game. Aqui acabou, tá? Aqui acabou o jogo. Estou fidado. Vestimos a como? 1-1, 1-0-1, 0-0. Tá bom, não está ruim não. Como é que o 7 consolou o Kukulin? Não, ao contrário. Como é que o Kukulin consolou o 7? O 7 tinha ult, né? O 7 não estava me ajudando. O 7 não estava me ajudando. Até ele estava low life, né? Eu queria deixar em cima do... Em cima do... Em cima do Shiva, não em cima do Kukulin. Mas ele estava na minha frente, se eu der uma puta. Será que eu consigo... Ah não, o Agha não vai para cima dele, não. Tinha que o Agha nem tentar roubar esse Red. O 7 está levando uma pica, mano. Como? Como? Take this drop. Tinha que ficar invisível. Olha lá, velho! Tô meio sem vida. O que é que ele mata? Não mata nunca. Esse ataque não foi legal. Não foi legal esse ataque. Acaso ele é ranked. Não coloquei na tela. Ejoon Week. Até eu disse o que é sub. Sub é você... É tipo virar membro, só que na Twitch. Você sendo sub no canal, você apoia o canal. Você ganha emote, não vê anúncio. É isso de coisa. É igualzinho um membro, só que na plataforma. O cara recuou. O Kronos morreu naquela fight? Acho que morreu, né? Eu ativei a passiva do meu item, só que eu não usei ela, por causa que eu esqueço de ficar fora de combate para ficar invisível. Não que ali fosse útil, né? Mas num cenário que é útil, eu não vou lembrar de usar. Putz, velho, o Kronos está on. Mano, como que o Sester está levando uma caceta para esse cara, velho? Eu literalmente matei ele no level 3. Ele não levou gank, porque o Shiva não estava lá. O Shiva não tem nenhuma assistência? Eu vou farmar aqui. Não vai faltar não, bebê? Vocês não garantiram essa bola de verdade. Ai, é foda. Como que a Sol não garante seu agulho, velho? Nem com a ult, nem com porra nenhuma. Eles roubaram e mataram três. Aí foi muito merda pra gente. As caldas do meu Gab não tão legais. Eu morri três vezes já por causa das caldas do Gab. Eu tô quase no botão do mult. Tô quase no botão do mult. De Sol jogar no meu feeling. Ah, um porra de isso. Tem isso. Eu quero fazer Deathbringer. Deathbringer Serrated Bloodforge? They're gonna be dumbfounded! No Mercury é broken, no Bis Aegis. Ah, mano. Como é que o C.E.R.S. está levando tanta pica, cara? Ah, velho, Seth. Como que você tá sendo solado pelo Cuculem no cooldown, cara? E por que tem um Agne aqui na solo, velho? Pelo menos eles garantiram o mid, né? Garantiram. Porra, viado! Porra, viado! Porra, viado! Seja doendo, eu não toque qualquer coisa e comece a te xingar. Ah, é por isso que é bom usar o bagulho de multar todo mundo. Se usar o bagulho de multar todo mundo é uma benção, velho. Você só escuta as calças. Eu não vejo ninguém digitando porra nenhuma. Toma. Antigamente o Mercurk alterava a 3 do Cronos, clicando 2. Antigamente, quando o Ungot Kavimune slow, a 3 do Cronos não dava stun. Era bem sem noção. Não estou vendo eles. Alô! Alô! O alí tem sido um torcedor. Não está me parar! Seu torcedor middle está sob ataque. Seu torcedor right está sob ataque. Seu torcedor middle está destruído. Esse gap só dá ruim. Cucucum. Só dá ruim. Não dá cal de missa, hein? Eu não quero ver cal de ninguém. Foda-se. O cara dá um cal e os cara não segue a cal. A própria cal. Por que o Kukukano lutou no cara que eu puxei? Que era o Kronos. Ó, agora do Jeff Bringer, hein? Agora mudando é legal. Volt do meu negócio. Volt do meu negócio. Tá indo pra cacete esse cara, velho. Pegamos a Gold, pelo menos, né? Coisa boa. Goldione? Pegamos a Goldione. O que eu posso fazer fora isso? Goldione é essa mesmo, Beira. Deve ter como botar o Flut do Gesso. É, o que eu... O mute que eu mais queria do Smite é o mute de... É um soft mute. Você não escutaria os Uhu da vida, sabe qual é? Uhu, I'm the greatest. Mas eu viria a cal normal. E a cal normal só uma vez. Ataque de Fire Giant, acabou. Sem Flut de Ataque de Fire Giant. Sem vida. Vamos lá, blingou, gado. Vamos lá, blingou. A do Gordoro, o Gordoro só joga New World agora Eu joguei aquele jogo novo The Finals com ele hoje Hoje não, antes de ontem Não tem mais gente, só a Luffy Ui, ui bebê Ui neném Ui neném Ui neném Não está bem perto Ele deve estar chocando no meatball O set solo é bom para o meu late game Ele apanha bastante Sim, mas o late game dele era para ser bom Ele levou uma pica para o Gordoro Levou uma pica do cu Nice Tem anticlite com esse cara? Não, tem É que parecia que ele tinha quando bate nele Um K de crítico já É muita pedra, né? É muita pedra, né? É muita pedra, né? É muita pedra Ah, sabe que eu não consegui desmatar ele Ai, que putaria Levou um Mas se parecem, levou dois, hein O louco, o guerra não tô como Na poder da mente Ih, vai morrer três Morreu três Morreu três Qual é a minha mensagem? Exclamação, comprar, barra espaço mensagem, barra espaço texto De dar follow antes da opinião O que aconteceu? Podia acertar a ult? Ah, você podia realmente estar follow antes da opinião, meu príncipe encantado Pra ser insuportável tem muito já na minha vida O cara vê no chá de x Como é que ele cula Aí você tá me ajudando Me atrapalhando, Bira Não tô entendendo Não tô a entender, meu querido Você tá me ajudando Me atrapalhando Filha da puta Eles vão ser dumbfounded Isso é a forma que você faz um Clash A vitória vai ser o nosso Você vai atrapalhando Eles vão atrapalhar com aquele canto secreto Eu tenho isso Que canto divino retribuição Ataca o comando gigante Eles vão ser tombados Vamos com isso Ai, cocô, liguei isso, eu explico isso. Mano, que corte não é esse do cocô, ligado? Ele está full death, por acaso, esse rapaz? Ele está full death, mas não parece, tá ligado? Porque você está chorando, pare de chorar, vai. Não gosto de você assim. Vida, eu estou aqui. Não vou abandonar você, não. Então para de chorar, por favor. Estou chorando por que caí de elo. Eu estava quase mestre e saí para o diamante com ele e ele é de platina. Não entendi a referência. Mas tudo bem, não chore e para de chorar, pelo jeito. No que isso agrega a comunidade? Essa aí é forte, esse argumento aí é forte. Palma, palma. 38 graus aí nos órgãos. Jesus Cristo, filha. Alexa, está a quantos graus? No momento, está fazendo 20 graus Celsius. A noite, está o clima Gullt. A esperada de 15 graus. A propósito, posso ajudar a acompanhar seus pedidos da Amazon. Não. Basta perguntar onde estão minhas coisas. Eu sei onde estão minhas coisas. Onde estão minhas coisas? O que eu quero sair? O que eu quero sair? Ele não. Ele não, ele não. Ele não. Ele sim. Mano, Gab e... Gab e Mercklet Game, apenas Como é que os caras jogam com o Gab e o Mercklet Game? Era GG agora, mas o Titã se resolveu dar um rolê de bike? O Titã ignorando o Gab, velho? Mas o Gab não, nem digo se ele deu KS ou não Ele jogou direitinho o jogo ali, deu knock-up, deu CC, que se for do KS Sem ele eu não teria dado o triple, tá ligado? Temos que dar os méritos aos jogadores também Merck, Merck, Afro, Mid, Direitinho, Merck, Afro é insuportável Acho que eu caí esses dias contra um Mercklet e Afro Nossa, que bagulho chato, velho O Mercklet já te dá dois tapas Aí como é que você ganha de um Merck de dar dois tapas? Você vira dano nele, mas não vira, porque a Afro salva o cu dele E a Afro só linkava no Mercklet, ela não linkava nem pra outra pessoa Só no Mercklet Afro tá forte? Suporte, ela Mid é meio bosta Tá meio bosta, né? Ela já foi melhorzinha Mas aí mudaram o que a gente dera pra ser full suporte Eu mantenho essa minha Shadow Drinker até o fim do jogo, será? Não encosta no meu Gab, calma aí Gab, eu tô indo pra salvar Eu acho que agilada é assim, eu acho Eu já fiz uma... 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 um Jordan Ah, não pode estar cortando aí, foda-se Acho que é Fire Ok Ok, eu ameaçou Eu falo assim, The Fire Giant Aqui o The Fire Giant aqui na minha pica Filha da puta Olha como tal time Tudo flui melhor, tá ligado?